Olá, apaixonados pelo manto sagrado! É um prazer recebê-los mais uma vez em nosso canal de notícias dedicado ao Flamengo. Se ainda não são inscritos, não percam tempo e ativem o sininho para não perderem nenhum detalhe desse universo rubro-negro incrível. E que universo estamos vivenciando, hein? Uma notícia que está mexendo com o coração de todos os flamenguistas, um acordo histórico, no valor estratosférico de 3 bilhões de reais, pode redefinir o rumo do Flamengo no cenário do futebol brasileiro. Há rumores de uma possível venda do clube para investidores árabes, mas calma, a história é muito mais complexa e fascinante do que parece. Nosso presidente, Landin, compartilhou abertamente sua visão ambiciosa de construir um novo estádio para o Flamengo, contando com a colaboração de um parceiro poderoso. E a reviravolta ganhou contornos inesperados quando vazou um áudio dele dialogando com um sócio proprietário do clube sobre esse audacioso plano. O que se desenha é uma estratégia inovadora, para erguer o tão sonhado estádio sem se afundar em dívidas, o Flamengo considera a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol, SAF, vendendo uma parcela minoritária do clube. A proposta é manter o controle majoritário, com o Flamengo retendo aproximadamente 70% ou mais. Notícias fresquinhas do portal Flaweb indicam que empresas do Brasil e da Europa já estão de olho nessa oportunidade única, dispostas a investir até 3 bilhões de reais nesse projeto grandioso. A porcentagem de venda seria em torno de 30%, um modelo semelhante ao adotado pelo Bayern de Munique. Esse é um tema recorrente nas conversas de Landin na Gávea, uma ideia que pode moldar o futuro do clube de maneira inédita. É importante frisar que, ao contrário de alguns casos recentes, o Flamengo não estaria se entregando totalmente nas mãos de investidores estrangeiros. O clube manteria sua autonomia e continuaria tomando todas as decisões cruciais. A construção do novo estádio do Flamengo, um sonho acalentado por cada torcedor rubro-negro, parece estar mais próxima do que nunca. Esse não é apenas um tópico para ser discutido em momentos de crise, trata-se de uma realidade que pode transformar o futuro do Mengão. Estaremos aqui para trazer todas as atualizações sobre essa emocionante jornada rumo ao novo estádio. Fiquem ligados, nação rubro-negra!